Confirmado, são 71 número de corpos encontrados no caminhão abandonado numa autoestrada da Áustria. As autoridades também acharam documentos que comprovam que as vítimas eram refugiados. Essas e outras barbáries que estão acontecendo na Europa são basicamente de responsabilidade de grupos de extrema direita. Este é o assunto do nosso correspondente internacional, Flávio Aguiar. Nesta semana, a tragédia dos migrantes aqui na Europa, os refugiados assim chamados, atingiu proporções inusitadas. Ontem, quinta-feira, mais de 200 pessoas morreram novamente no Mediterrâneo no naufrágio de um navio que transportava cerca de 400 outras pessoas. Outras 200 conseguiram se salvar socorridas por navios ou então até conseguindo chegar à terra firme. Enfim, o naufrágio ocorreu ainda perto da costa da Líbia. Aqui na Alemanha, prossegue as atividades de grupos de extrema direita que queimam refúgios, abrigos, destinados a receber esses imigrantes durante a noite. O confronto mais grave, o episódio mais grave, se deu na cidade de Heidenau, perto de Dresden, na Saxônia, quando um grupo desses militantes de extrema direita enfrentou a polícia, deixando, inclusive, 31 policiais feridos. Nesse fim de semana, estava marcada uma festa nessa cidade de Heidenau, que, entretanto, foi cancelada pelas autoridades locais e pelo governo da Saxônia, alegando que não havia garantias de segurança para a realização da festa, dada a oposição de grupos de extrema direita. Isso provocou reações por parte dos partidos da oposição, tanto a Link quanto o Partido Verde, e que alegaram o direito constitucional à livre manifestação. Inclusive, o deputado Verde, sem Osdemir, um dos líderes do partido, declarou que vai a Heidenau, de qualquer maneira, para esta festa que seria de recepção aos refugiados que para lá se dirigiriam, e conclamou, inclusive, a pessoas que quisessem ir, que o seguissem nessa iniciativa, alegando, como eu disse, a defesa do direito constitucional à livre manifestação. É uma questão gravíssima, realmente, e que já é uma das grandes tragédias do século XXI. No outro lado do Atlântico, o pré-candidato republicano Donald Trump disse que, se eleito, vai deportar todos os imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Confrontado com a pergunta de como é que ele vai fazer isso, vai ver se são 11 milhões de pessoas, ele disse que faria isso de maneira humanitária e que ele é um bom manager. Mas isso mostra também o apelo populista de direita que essa questão está assumindo, não só na Europa, também naquele país. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.